Eu, aos 18 anos de idade, levei um ovelho numa casa de striptease. Tu é que levaste o teu ovelho? Levei o meu ovelho! Conta essa história, conta essa história. Mas conta essa história. O mais velho loto, mano. Porque ele chegou na sorte também, hein? Outro também, outro assanhado esse. Mas vocês aqui, nada, não saem! E levei na casa das bitches. Yeah! Onda não pagava! Tô entrado de borla! Porque as bitches tão me olhando, uh, baby, you back! Uma vez chegou, falando no meu irmão mais velho, como é essa porra? Vocês também nada, não tem movimento. Eu disse, é papá! Fala com o babá. Disse, papá, ele já ia um tio, o meu tio, o teu Délcio. E eu disse, é, o cota já se mexido. Che, eu vou subindo você? Isso é sozinho, o quê? Eu tô calma, vem televisão. O Edson falou, o meu irmão falou. Olha como a babá, papá. Isso tem, tem um assunto todos os dias. Tem assunto. É só você lhe falar. Papagás que é? Porra, nada, você não tem movimento. Tá um vací morto, caralho. Disse, papá, calma, só lhe sou pombila. Que, caralho. Que, caralho. Caracos, motores. Tamo na estrada. Tamo a chegar. Na entrada já tem uma, aquelas luzes das bordas. Dê? É. Che, que sitio é esse? Vamos só, papá, vem. Tamo a chegar na entrada. Tem já, gajo já passou de fio dentales. Salto alto e o caralho, madafaca. Velho, tamo, é cheio. Que sitio é esse? O meu bote tá passando. Ele tá lhe pegando as bicas. Ei, é cheio. Isso é quem? Você tá no demônio aqui, caralho? Papá, entra, soubasa. Tenho 18 anos de idade na altura. Não brinca comigo, nigga. Ou de? Eu não vejo aqui nenhum puto de 18 ou desses putos de 20. Não tenho essa coragem. Uma pa surra do velho. É assim, então, pronto. Mas pronto, cadê com a sua vivência? Mostrou-lhe, meu velho, papimbaros. Eu só tô pausado. What the bad bitch is here. Não pago nenhuma bad bitch. O meu velho tá estuprofato. Como é que aquele cenário tá acontecendo? Mas você vive isso. Você mesmo estuda. Papá vive só. Então, tem que ter muito cuidado ao abordar certinho com certes niggas. Você tá vendo? O cagas tá tão à frente, em termos de vivência, que nada mais impressiona. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau.